Não fuma perto do bicho não mãe, falta de respeito Martina, porra aqui, hein? Sim, vamos lá, vamos lá Ah, que bonito, que bonito Pequenininha, muito fofo, né? Olá 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 Que gracinha esse daqui Muito fofo, mas pena que cresce tanto Ficasse pequeno, né? É esse que eu quero pra mim Ficasse pequeno Meijo Ficasse pequeno Tchau